Esse slide foi preparado para dois temas, basicamente, autogestão e federalismo, que são complementares. Então, por que eu trabalhei com autogestão e com federalismo? Porque são duas ideias-forças do pensamento do Proudhon. Eu acho que ele baseou toda a teoria dele nesses dois pilares do pensamento do século XIX, da tradição popular francesa. E, para nós, que somos libertários, eu acho que esses dois conceitos são muito preciosos. Primeiro, o conceito de autogestão é um conceito que mistura o aspecto social e o aspecto cultural e o econômico, menos o político, embora o político também esteja envolvido. E a autogestão é no plano da produção e no plano das relações, relações interpessoais e nas relações também que existem das pessoas com aquilo que elas produzem, com quem elas produzem. Então, nesse sentido, a autogestão é social, ela é cultural e é também econômica. O federalismo, o aspecto federalismo mais evidente é o aspecto político. Então, a autogestão social, ela se soma ao federalismo como uma espécie de complementariedade e, ao mesmo tempo, uma potência. Ela potencializa o federalismo. O federalismo sozinho, como está político, ele não é muito útil para a tradição libertária. Porque os federalistas também são os autonomistas no sentido puramente administrativo. Então, a autonomia administrativa não é propriamente o federalismo na tradição libertária. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem uma tradição federalista que não é absolutamente libertária. Na Europa, você tem, no século XIX, uma tradição federalista que não é absolutamente libertária. Aliás, os girondinos na Revolução Francesa, acho que todo mundo já ouviu falar dos girondinos, que é alta burguesia na Revolução Francesa, pregavam o federalismo. Várias revoltas bastante conservadoras aconteceram na França. No final do século XVIII e no século XIX, todas elas reivindicando o federalismo. Então, se nós usarmos o federalismo pura e simplesmente, sem o seu corolário, ou seja, a sua complementação, que seria a autogestão, o federalismo não nos serve. Isso é muito importante, porque às vezes nós nos damos por satisfeitos, não, está federalizado, as autonomias locais, as autonomias locais sem processo de autogestão, elas não adiantam muito. Por exemplo, pensando, como o Proudhon pensava lá no século XIX, pensando em alguma coisa que fosse radicalmente autônoma, e autonomia no sentido mesmo de não tutela por nada que seja institucional, o Proudhon vai falar muito quando ele fala de autogestão, na verdade não fala de autogestão, né? Eu estou atualizando em termos que ele falava gestão operária ou mutualismo, né? Talvez seja mais apropriado, mutualismo. Ele vai falar sempre em espontâneo, as revoluções espontâneas. E aí é um outro conceito, na verdade, o vocabulário político da época. Quando ele fala espontâneo, ele está querendo dizer necessariamente da autonomia em relação ao Estado e aos partidos políticos, né? As forças políticas que visam, visam controlar as instituições. Então eu acho bacana para a gente estar começando a fazer o debate, porque como nós vamos falar do Proudhon a partir de conceitos, né? Que foram elaborados com base na teoria dele, é bom que a gente tenha isso em mente. Porque o que eu mais escuto aí, na verdade, hoje, contemporaneamente falando, são pessoas que costumam desvincular, por exemplo, a esfera política, da econômica, da social, e para o Proudhon está tudo articulado. Ou seja, a ação concreta das pessoas, ela está vinculada ao projeto político, e o projeto político só existe porque existe a ação concreta das pessoas. É isso que ele vai chamar de idealismo. Por que que é o idealismo? É o que você pensa, a sua idealização, o que você quer, é o seu projeto, no sentido mais abstrato, né? No sentido mais abstrato é o desejo, é o vir a ser, né? Então é o ideal, e o realismo é aquilo que você encontra. Então, para ele, a autogestão, assim como o federalismo, são aspectos que ele enxerga na sociedade. Então, por exemplo, é muito diferente do que se diz do Proudhon, que ele é um teórico pequeno burguês, que trabalha com abstrações, etc. Muito ao contrário, ele não dá um passo, palavras do próprio Proudhon, sem homenagear a realidade. Ou seja, ele é um cético em relação a tudo que poderá acontecer sem o esforço e a organização dos entes reais, que ele chamaria, em geral, ele chama de povo. Ele usa pouco a palavra proletariado, ele usa pouco a palavra camponês. Usa, mas usa pouco. Porque ele diz claramente que prefere, prefere o termo povo. Esse termo povo, por exemplo, para uma determinada tradição autoritária do socialismo, o marxismo, por exemplo, talvez fosse um conceito muito abstrato, pouco consistente, para definir aquilo que o Marx, no seu tempo, entendeu como o sujeito histórico. É o proletariado que tem a missão histórica de transformar a sociedade, de superar o sistema capitalista. No Proudhon, não. No Proudhon, a sociedade é tão complexa que ela só pode ser adequadamente, definida pela palavra povo, exatamente pela multiplicidade dessa sociedade. Não sei se eu estou sendo claro. O que para o campo marxista seria uma imprecisão, para o campo prudoniano é uma precisão. Porque essa forma difusa como o povo se movimenta, que é um segredo para ele próprio, o povo, é o conceito em si. É um dos James Scott, os discursos ocultos. Então, essa é a visão do Proudhon, de uma forma geral. Então, ele nasce lá em 15 de janeiro de 1809, ou seja, ele nasce já na França napoleônica, nasce durante o primeiro império napoleão. Família de pessoas humildes, a mãe era camponesa, o pai era artesão, operário, artesão, era tabueiro, produtor de cerveja. Cadê? Produtor de cerveja. Ele ganha uma bolsa de estudos em Besançon, que era a cidade dele, para ganhar uma bolsa de estudos. Consegue chegar a Paris. A grande obra dele, a primeira grande obra dele que faz muito sucesso, é o livro que todo mundo vai falar, o que é a propriedade, onde ele responde que a propriedade é roubo. E aí ele vai fazer uma belíssima, uma belíssima reflexão sobre a origem da propriedade, uma reflexão que foi elogiada até pelo Marx no seu tempo. Naquele livro do Marx, A Sagrada Família, ele tem mais ou menos 20 laudas falando bem do Proudhon. Depois disso, ele não fala muito mais bem do Proudhon, mas naquele Sagrada Família, Marx vai dizer que o Proudhon deu a primeira obra científica do proletariado francês. Ele deu ao proletariado a sua primeira obra científica. Deu um estatuto científico ao pensamento do proletariado francês. E aí uma outra coisa que eu acho importante, que talvez explique os conceitos prudonianos, itinerário prudoniano, é que o Proudhon, ele o tempo inteiro, nas suas reflexões, ele sempre recusou os ambientes acadêmicos. Ele nunca foi professor universitário, sempre foi um jornalista, um artesão, um publicista, ele estava preocupado sempre em fazer as defesas daquilo que ele acreditava e recusou esse ambiente acadêmico que na época já era frequentado por muitos dos chamados socialistas. Em 48, aí eu estou me dizendo da Revolução de 48, na França, é para o Dom, ele fala aqui, eu já vou até avançar aqui um pouquinho, ele é chamado Homem-Terror em 48, eu falo já já por quê, mas em 48 ele desconfia da Revolução de Fevereiro, de 48, porque ele enxerga na Revolução de Fevereiro, ele enxerga que é uma revolução de demagogo, de Fevereiro, que é uma revolução dentro do parlamento, para derrubar a monarquia que já estava moribunda, e que, na verdade, as pessoas queriam substituí-la, a monarquia moribunda, por uma república de fantoches, uma república de representantes de setores da burguesia e da velha monarquia mais esclarecida, mais ilustrada. Então, nesse sentido também, ele é um visionário, que poucos fizeram essa leitura naquele momento, é um momento de muito entusiasmo, derrubada da monarquia, e ele via exatamente a substituição de um governo por outro governo. Já era um sujeito relativamente conhecido, já tinha escrito o que é a propriedade lá em 1840, ou seja, há oito anos já que ele havia publicado o que é a propriedade, portanto, era alguém já do campo, nós poderíamos chamar socialista. Ele próprio se admitia socialista. Mas não socialista como eram, por exemplo, Luiz Blanc, que é da mesma época dele, e o conjunto de jacobinos e blanquistas. Aí eu estou falando do Augusto Blanqui, que é um outro revolucionário também da mesma época. Bom, em 1948, eu acho que o Proudhon vai aprender a sua primeira grande lição. Ele vai se candidatar a deputado, ele vai se eleger nas eleições complementares, que era uma complementação de vagas que não foram ocupadas na primeira eleição. ele vai para o parlamento, e lá no parlamento ele já começa a fazer a crítica, a crítica, a todo jogo político formal. No parlamento ele vai defender uma proposta que seria inserida na Constituição Francesa, do fim da propriedade privada, a destruição da propriedade privada, e aí é que ele vai ser chamado de o homem terror, não sei se aparece na posição, com a picareta aqui destruindo as propriedades, as casas, então ele é o homem terror porque ele quer acabar com a propriedade, na verdade é o que diziam dele na época. E ele vai ser chamado homem terror exatamente porque ele está batendo no pilar, no pilar, da estrutura do próprio Código Civil Napoleônico. O Código Civil Napoleônico, na época, ele era do consulado, Napoleão era consul, criou um Código Civil, e esse Código Civil coloca a propriedade como uma pedra angular da sociedade francesa, da própria ideia de cidadania. Ele vai bater exatamente do pilar da cidadania francesa, conquistada na Revolução Francesa, obviamente, pela tradição burguesa. Em 91 já estava precisado. Exatamente, já aparece isso em 91. Que era o contraponto ao direito de se ter escravo na escola francesa. Exatamente. Que aparece a abolição da escravidão. E o Código Napoleão, ele vai reforçar isso. Ele aprofunda esse debate sobre a importância da propriedade como elemento de cidadania, como fundamentação da cidadania. Em junho, as eleições complementares vêm depois de junho. Em junho, o Código Napoleão faz uma autocrítica bastante radical, porque ele não vai para as ruas quando o povo vai para as ruas. Então, ele diz que a Revolução de Fevereiro foi uma grande mistificação. mistificação. A de junho, que é a Revolução dos Trabalhadores de Paris, ele pensa que ela é um desdobramento de fevereiro. Não é. Então, ele faz uma autocrítica como de radical pública de que ele faltou. ele faltou com o povo naquele momento. E aí, ele acaba, nesse contexto, ele acaba indo para o parlamento para ver se era possível, pelo parlamento, demolir algumas das instituições que ele julgava condiciosas mesmo na República Francesa, entre as quais, com destaque, inclusive, para a propriedade. E aí, ele vai propor a substituição da propriedade pela posse. Todos votam contra ele. Ele só tem o próprio voto e o voto de um operário de Lyon. Lembrando que esse é o início do sistema. É, exatamente. Não é hoje, tem os 37 anos de acordo. Não, exatamente. Havia ainda aquele negócio de pensar assim, não, gente, será que a gente pode botar por dentro? Vamos tentar. É, exatamente. De qualquer maneira, então, em 1948, ele dá essa contribuição ao parlamento. É nesse momento que ele é chamado ao meio terror. Ele é ridicularizado. Menos pelo... Eu acho que era Albert, se eu não me engano, era esse operário lyonês de Lyon. Trabalhava com... na indústria de seda de Lyon. E ele sai. Quando ele sai do parlamento, é que ele começa a fazer a crítica mais dura a essas representações. É porque, na verdade, só para a gente entender, o Proudhon, ele é muito... A despeito de ele acertar, muitas vezes, ele é contra o apriorismo. Ele é contra o apriorismo. Ele é... Ele diz, eu sou um racionalista. Ele se define como um racionalista. Sendo ele capricorniano, eu entendo bem qual é a situação. Não é, meu amigo? Então, ele é um racionalista. Então, ele diz, repito, já falei, que ele dá um passo sem homenagear a realidade. Ele precisa da realidade para consubstanciar. Então, ele faz muita autocrítica. Ele faz muita autocrítica. Aliás, as obras do Proudhon, às vezes, uma depois da outra, são autocríticas. Ele, às vezes, faz na obra seguinte a autocrítica da anterior. Por exemplo, tem duas obras dele, só para fechar esse bloco, tem duas obras dele, que é a ideia da revolução no século XIX. E depois, a filosofia do progresso, que é dois anos depois. A segunda, ele escreve para questionar a primeira. Porque na primeira, ele tem a esperança de que a pequena burguesia faça a revolução. Na segunda, ele já perdeu completamente a esperança de que aquela pequena burguesia vá fazer a revolução. Logo, ele escreve uma segunda obra para dizer, olha, o que eu falei na anterior, desconsidera. porque a pequena burguesia está completamente perdida para a revolução. Eu estou falando pequena burguesia... Perdeu, acomodada dentro do... Exato, completamente acomodado, ou então, é o fenômeno que ele chama de jacobinismo. É o jacobinismo que ignora completamente, solenemente, os movimentos do povo e que cria uma ideia no lugar do povo para representá-lo, que ele vai chamar de abstração. E essa abstração que é, segundo ele, um dos segundos sintomas do autoritarismo e do jacobinismo, que está disseminado em toda a esquerda socialista, sem exceção. Daí ele vai chamar anarquista desde o que é a propriedade. Ele está negando toda aquela tradição autoritária do socialismo, principalmente o jacobinismo. Em 49, ele vai propor, porque eu acho que é o cerne mais prático, do Banco do Povo. O Banco do Povo seria o quê? Seria a forma através da qual o povo conseguiria obter recursos. Aliás, o Banco do Povo é muito parecido com o JIC, do NCP, muito parecido com o JIC. É uma poupança popular, digamos assim, e essa poupança serviria para alavancar iniciativas populares de produção, principalmente de produção. Então, a estratégia geral era construir uma rede de economia paralela a essa rede de economia do Estado, não botar um centavo nos bancos, porque o Prodão chamava os bancos de bancocracia, ele usava exatamente esse termo, bancocracia, ele dizia que a bancocracia, assim como as grandes empresas, eu acho que é uma coisa importante também que se diga, ele chamava de feudalismo industrial, as grandes empresas chamavam de feudalismo industrial, aí o pessoal, mas é um termo, feudalismo inadequado, não, é extremamente adequado, porque ele está falando de feudalismo na concentração, ele já veio depois do capitalismo monopolista que nem tinha começado ainda em 48, ele está falando que a tendência das empresas, dos bancos é concentração, e olha que estamos falando na época do prestígio do livre-cambismo, nessa mesma época o Marx defendia o livre-cambismo, acharam que era importante defender o livre-cambismo, o Proudhon não, o Proudhon nunca foi a favor do mercado livre, do livre-mercado e do livre-cambismo, o Proudhon sempre criticou e o Marx apoiava, achava que isso fazia expandir o capital, fazer avançar as forças produtivas, etc., o Proudhon não, então esse é o feudalismo industrial, feudalismo bancário, que ele vai opor ao feudalismo, que é a concentração, a descentralização política, que é o federalismo, da importância do federalismo, mas o federalismo não está isolado, não pode estar dissociado de quê? Ele não pode estar dissociado de quê? Da autogestão social, cultural e econômica, então federaliza-se politicamente e socialmente, culturalmente e economicamente se autogere, essa é a fórmula que ele vai chamar de mutualismo, que depois vai ser desenvolvida de várias formas, de vários aspectos por pessoas depois dele, inclusive pelo próprio Bakunin, porque o Bakunin não tinha projeto econômico para a classe trabalhadora, o Proudhon tinha, aí quando eu falo que o Proudhon tinha um projeto econômico para a classe trabalhadora, para que você diga o seguinte, esse projeto, o Proudhon vai dizer, ele é o melhor intérprete desse projeto, ele sempre se coloca como intérprete desse projeto, ele diz que tudo que ele está dizendo ele já enxergou e já viu acontecer concretamente no meio do povo, e a única ambição dele é tentar traduzir isso em palavras até da maior complexidade, aquilo que o povo fazia com muita simplicidade, então eu acho interessante isso, ele diz, eu entendo bem porque eu estou nos dois mundos, a minha família toda é de um mundo e eu estou no outro, eu estou no mundo dos intelectuais, mas eu preciso dar complexidade a alguma coisa que os trabalhadores fazem com muita simplicidade, porque esse é o projeto da classe trabalhadora, e esse projeto merece sim que os intelectuais com algum compromisso se debrucem sobre ele e formulem análise mais complexa mas a partir de alguma coisa que é muito simples, o povo já realiza no seu cotidiano, então eu acho que nesse sentido também ele é bem interessante, ele nunca se coloca como, olha, sou fundador, tanto quando o Marx chamou ele para um debate que seria organização de vários nós, de uma organização comunista na Europa ele nega e daí exatamente tem a grande briga dele com o Marx ele nega dizendo que ele não quer ser fundador de uma nova seita e que o Marx arriscava estar repetindo o feito de Lutero na Alemanha sendo, na verdade, o criador de uma nova seita do Estado, ou seja, mais uma seita do Estado enquanto não rompesse com o Estado e substituísse isso pelo federalismo a atitude seria muito parecida é isso que ele vai falar o tempo inteiro e que a ruptura com a classe trabalhadora era muito evidente porque essa articulação esses nós que o Marx propõe em toda a Europa para fazer uma grande rede comunista esses nós não tinham rigorosamente nenhum contato com a realidade dos trabalhadores eram nós criados por intelectuais da pequena burguesia esses intelectuais só serão capazes de fundar uma nova seita guardadas as proporções ele tinha bastante razão é uma seita que vai entusiasmar vai entusiasmar essa pequena burguesia revolucionária nós estamos falando de 48 o período do romantismo está todo mundo né eu recuaria para 2013 entendeu então ele vai dizer esse entusiasmo da pequena burguesia é típico exatamente de pessoas que não que não entenderam e não se deram ao trabalho de perguntar ao povo se era isso mesmo que não queria e aí eu acho que essa que é a grande questão da minha avaliação o socialismo pelo fato mesmo de que é um protesto contra o capital é um protesto contra o poder ora a montanha entendia realizar o socialismo entendia está difícil de ler realizar o socialismo pelo poder e o que é pior serviço do socialismo para chegar ao poder se ele está criticando exatamente os socialistas que estão pela via eleitoral pela via do estado e tal o que na verdade os socialistas querem não é derrubar o poder eles querem se servir do socialismo para chegar ao poder aliás ser atualíssimo mas a experiência atesta e a filosofia demonstra contrariamente ao preconceito que toda revolução para ser eficaz deve ser espontânea sair não da cabeça do poder mas das entranhas do povo que o governo é mais reacionário do que progressista que ele não saberia ter a inteligência das revoluções já que a sociedade única a que pertence esse segredo não se revela de modo algum por decretos de legislatura mas pela espontaneidade de suas manifestações que enfim é a única relação que existe entre o governo e o trabalho é que o trabalho ao se organizar tem permissão a aboder o governo que estuda que estuda e mais alguma coisa totalmente né economia contra a informação política não existe uma coisa sem a outra trabalho que vai abolir o governo pra ele esse qualismo e aí ele faz exatamente aí ele fala toda vez aqui espontânea espontaneidade isso é muito importante espontânea não é desorganizado esse é o grande problema espontânea também não é o caso 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 ah surgiu agora surgiu agora de repente não é de repente vamos lá demorou não é isso tá o espontâneo aqui é não tutelado ele acredita que a classe trabalhadora tem todas as condições tem a inteligência das revoluções olha o que ele fala o povo tem a inteligência o governo não tem inteligência revolução o governo tem o seu protocolo próprio e esse protocolo é hostil a essa espontaneidade que ele defende essa hostilidade o governo obriga ao trabalho a abolir o governo ou seja uma das evidências segundo Proudhon de que o trabalhador chegou ao poder é quando ele consegue acabar com o governo tá claro estamos falando do governo estamos falando do estado estamos falando de governo aqui estamos falando daquela ordem estabelecida Proudhon diferente do Marx ele não tem nenhum entusiasmo pelo nascente pelo nascente estado-nação entendeu tanto que a estratégia dele é outra a estratégia dele é contra o estado-nação a estratégia do Marx a formação de partidos operários por exemplo é a favor do estado-nação o Marx acredita acredita que o estado-nação veio pra ficar e por isso é conveniente que a estratégia da classe trabalhadora seja se organizar em partidos porque os partidos fazem parte desse estado-nação que nasce no século XIX Proudhon não Proudhon é cético em relação ao estado-nação ele acha inclusive que quanto mais o trabalho se organiza menos o estado-nação existe e se o estado-nação é pré-condição para que a classe trabalhadora de fato chegue ao poder como é que a nossa estratégia pode ser reforçar os mecanismos do estado-nação organizando partido tá e a palavra partido aí ele sabe bem que ela tem dois sentidos tanto que ele vai falar do partido da revolução Proudhon fala do partido da revolução partido anarquista é ele fala do partido da revolução vamos lembrar o seguinte gente o Proudhon usa muito pouco a palavra anarquista ele soltou basicamente naquele período lá que é a propriedade ele não reedita essa palavra porque ele prefere prefere entender que a tarefa da revolução não é a tarefa tarefa de uma ideologia ele não acredita que uma ideologia vá vá promover uma revolução a revolução é a tarefa da classe trabalhadora não é? e se a ideologia for inteligente aprende e apoia a classe trabalhadora nesse processo no caso seria a classe trabalhadora o povo como ele vai falar o povo fala de classe trabalhadora o operário o operário acho que é muito mais ele vê a classe trabalhadora como todo produtor sobretudo hoje em dia com a precarização por exemplo despregar aumenta exatamente quando ele fala trabalhador ele sempre fala o produtor é o produtor que produz é aquele que faz acontecer é o homem que tem inteligência é por conta disso exatamente que o Proudhon não vai separar o pensado fazer não por acaso na internacional na IT os prudonianos serão os primeiros a pautar um projeto de educação porque a preocupação do Proudhon era nunca separar o saber do fazer ele dizia que era típico da burguesia da aristocracia muito mais colocar o saber no segundo plano o fazer no segundo plano e privilegiar o saber a ideia das pessoas que pensam e as outras que executam e achavam que era uma coisa viciosa separar de que forma isso no caso dirigindo isso exatamente os dirigentes e os que executam então ele fala assim a inteligência quando ele fala aqui da inteligência das revoluções eu acho isso do cacete ele fala exatamente isso a classe trabalhadora o povo todos aqueles que são explorados e oprimidos esses não separam o pensado fazer quem faz isso é a burguesia dentro desse contexto numerista de 18 que se vem ao longo do 19 cientificismo essas coisas assim essa perspectiva não poderia ter o caráter de identificar o saber o saber acadêmico a intelectualidade como necessário para uma evolução daí eu usando no conceito do século 19 de evolução mas com a evolução da sociedade no sentido de progresso é uma questão que eu acho bastante refletida se ele não privilegia esse saber ou não se ele preferia ou não ele privilegia esse saber como sendo necessário algo necessário para que essa classe trabalhadora para que o povo tivesse o Proudhon se ele acha necessário saber isso como sendo um elemento fundamental num processo revolucionário porque o projeto republicano é esse elevar o conhecimento na cor mas para formar um cidadão acho que ele dá outro caráter nessa questão do saber não sei vamos lá pelo que você está falando ele dá um caráter ao saber esse conhecimento um caráter experimental que quem avalia por último seria a própria realidade você aplica aquilo e é ela que responde a realidade é sempre a prova dos nomes mas a questão é quando ele leva a proposta para ele como você falou na verdade são os proudhonianos os proudhonianos já não estava imaginando ele morreu em 1965 mas essa proposta é uma pedagogia então é voltada para ou era construída com ou era da classe trabalhadora é um pouco de tudo veja bem para ele por exemplo como ele diz que o governo não tem a inteligência da revolução ele está dizendo o seguinte por que o governo não tem a inteligência porque o governo só pensa ele não executa então para ele a inteligência é o somatório a relação permanente entre inteligência e realização capacidade de pensar e realizar pensar e realizar essa coisa do caráter experimental exato do caráter experimental permanente então por exemplo para ele a erudição não era nada ele não era um cara anti intelectualista porque na verdade ele não é um intelectual sabia várias línguas e tal estudava até línguas antigas línguas mortas né mas mas a questão para ele é a seguinte é a verdadeira inteligência ela só pode existir associada à prática então o único capaz de produzir um projeto para a sociedade é quem não dissociou uma coisa da outra e o único segmento o segmento naquela época que não dissociou o pensar do fazer é o povo a classe trabalhadora entendeu é isso que ele está dizendo os outros não têm a inteligência das revoluções acho muito muito interessante esse questionamento é porque a gente vê há muito tempo desde o final do século XIX até hoje uma hegemonia do pensamento marxista na academia no campo da esquerda falando e aí a gente vê reproduzindo-se que esse anarquista não teria um método não teria uma teoria em si que pudesse dar embasamento a uma análise da realidade acho que eu levantar essa primeira questão para a gente poder fazer esse debate se é necessário e o segundo é porque os próprios marxistas eles colocam como se a intelectualidade estivesse acima como você também colocou do fazer então a gente está aqui falando de uma outra proposta de uma outra perspectiva e que se hoje fala muito disso da diferença entre o saber acadêmico e o saber tradicional que a escola que eu trabalho tem essa perspectiva de levar sempre o produtor rural para poder falar de agricultura e não levar o agrônomo então tem e isso a gente vê em alguns espaços mas sendo feito pelos próprios autotitulados assim eu estou definindo marxista então eles agora vêm com essa perspectiva de casar esse saber acadêmico com o saber não acadêmico mas claramente com uma hierarquização há uma hierarquização vamos dar espaço para eles vamos dar espaço é a cota é a cota a extinção que os marxistas fazem entre a classe trabalhadora o chamado lupin proletariado aquele cara mais precarizado e o cara mais importante vamos dizer assim na escala do trabalho o lupin proletariado para o marx aliás quem usa essa palavra é o marx é o turdão não usa essa palavra não o turdão não usa o turdão não usa o turdão não usa essa palavra mas o marx quer dizer que aqui a gente trabalha o rebutário o lixo mas esse lixo está no povo no conceito de povo do turdão está esse rebutário que o marx relega um segundo plano se é que relega algum plano eu posso antes você guarda só para dar um exemplo que eu acho muito interessante está vendo esse quadrinho aqui esse quadrinho foi pintado pelo Gustavo Courbet que é um pintor muito importante ator na comoda e tal é um dos primeiros realistas naturalistas na França é o prudão e as filhas dele só para você entender o prudão entrou numa polêmica por causa do Courbet e uma polêmica com o Emílio Zola o Emílio Zola era do grupo que defendia a arte pela arte a arte ela tem a sua própria dinâmica e eles defendiam que a arte tinha que ser engajada por que eles defendiam a arte engajada por que eles defendiam a arte engajada porque para o Prudão ele escreveu um livro inclusive sobre isso do princípio da arte para o Prudão como pensamento e ação e a execução da obra não estavam dissociados e que os verdadeiros produtores eram aqueles que não dissociaram o pensamento fazer toda a arte para ser uma expressão ou uma narrativa da realidade tinha que ser engajada porque senão era apenas o que? a projeção de uma ideia sem lastro na realidade entendeu? é um debate importante para caramba entendeu? só para vocês entenderem que isso tudo dava até a arte entra no processo do mutualismo da autogestão entendeu? é uma coisa complexa é uma teoria bastante fechada embora o Prudão dissesse que ele nunca nunca fez parte de nenhum sistema que ele era contra os sistemas sistemas de ideias fechadas mas acaba que ele criou um sistema não tão fechado como esse sistema para acertarmos esse debate dele com o Zola com a conta do Courbet que o Zola vai dizer que a arte subversiva é aquela que quer da forma que é surgindo ali o surrealismo o surrealismo e o Courbet por exemplo é um grande realista mas que vai tematizar no realismo é a subversão por exemplo ele é o cara que pinta pela primeira vez padres bêbados né isso foi um grande escândalo o Courbet é que fala aquilo da vagina da mulher a origem do mundo então imagine aquilo naquele tempo o Courbet aí o Prudão em defesa do Courbet eu falo assim não importa ela pode ser engajada ela tem que ser engajada em qualquer estilo que ela se enfie então se for realista ela pode ser engajada e tem sua validade porque não adianta você ser surrealista e quebrar com a forma e não ter engajamento porque o que diabo é isso para quem você está comunicando ela hoje em dia como a propaganda como você diz o elemento do surrealismo ele tem que dizer isso porque você pode ser genial na revolução da forma e isso não ser uma arte engajada coisa que os surrealistas não foram coisa que os surrealistas também não foram todos eles tentaram engajar de alguma forma mas em algum momento se agorresaram e era isso que o produto deve chamar a atenção na hora e a segunda coisa que foi depois que você me falou dessa relação do saber e do fazer que o Proudhon traz que tem dois caras que surgem a partir dos anos 60 que são notórios com esse trabalho um é Foucault que faz um famoso texto que vai dizer que não há diferença para bater nos marxistas que não há diferença entre o pensar e eu não me lembro que o Foucault estava citando o Proudhon ou o Emílio e o segundo atual que vai fazer essa diferença entre saber é uma aventura que vai fazer saber acadêmico e não acadêmico tentando fazer como se encontrasse e é uma discussão que está lá no século XIX já com Proudhon e ninguém faz referência ao sujeito o Foucault acho que é o mais gritante porque eu acho que o texto dele que está no microfísico que é um texto emblemático na academia para dizer gente não é só a pessoa que vai lá e faz quem pensa está fazendo também porque está escrevendo então vai atingir a cabeça de milhões de pessoas com aquele texto também é fazer e tal quer dizer ele pega o princípio do Proudhoniano atualiza para o século XX e assim se dá toda essa lógica do Foucault inclusive é utilizada para a antropologia na área quando a gente vai estudar a antropopular a frase lógica é dos saberes e fazeres você fazer esse tipo de análise da antropologia e isso tudo baseado no Foucault agora eu não sei se ele bebeu mas é provável é a música francesa é a escola francesa é outra que fala desse caráter também experimental do conhecimento é o Deleuze também não faz nenhuma referência os pós-doutoralistas beberam ainda falar beberam muito pois é até hoje o culturalismo mesmo já fala na noção de saberes e fazeres da antropologia é a antropologia estou ali de um meio do lado só uma coisa em relação ao Foucault pelo que eu lembro do texto ele fala que está acontecendo uma série de revoltas no saber ele faz referência a alguma coisa que está acontecendo se não me engano é uma entrevista então acho que não é um texto que ele está desenvolvendo esse assunto esse do microfísica do poder que você lembrou mas é outro texto citado para fazer esse debate eu conheci esse debate de saber fazer com esse transintervista mas eu digo em relação a ele não citar porque ele está fazendo referência a coisas que estão acontecendo os pós-estaduralistas retomam esse debate que era feito já no século XIX e atualizam pontos por outros elementos também mas quando interessa citar cita isso não é por acaso quando você vai citar Hayek como anarcapitalista sabe fazer o Foucault fez um livro onde ele cita 50 mil vezes Hayek como anarcapitalista então não tem equívoco e é tudo palestra não é por escrito que ele fez tudo é palestra ele fazia questão de citar a escola a escola austríaca que vai para os Estados Unidos fundar o neoliberalismo todos eles chamam anarcapitalistas por exemplo são franceses também é possível que eles não tenham contato com essas criaturas é o que eu acho é o seguinte no caso eu acho bem importante no caso do bom ele sempre vai dizer o seguinte olha só há só há realidade se você tem o lastro de classe ou seja só produz algo verdadeiro verdadeiro eu estou usando uma parte de uma mais adequada só existe algo verdadeiro se a produção for genuína e a produção genuína é o trabalho então nesse sentido ele está com Marx a centralidade do trabalho mas é a centralidade do trabalho não por conta da produção é a centralidade do trabalho por conta da própria ontologia humana ou seja ele acha que o humano é não separar o fazer do pensar isso é humano para ele eu acho isso muito diferente do que a gente vê então por exemplo quando o Prodon escreve o que é a propriedade que aí eu acho que é de uma sofisticação que eu não vejo na obra do Marx quando ele escreve o que é a propriedade ele vai tentar dizer como o salário é absurdo o salário é absurdo a ideia de salário é um absurdo não tem como é impossível você ser justo pagando o salário por uma ordem que seja e sendo menor então é muito mais óbvio porque ele vai dizer o seguinte a produção ela é sempre necessariamente coletiva há sempre uma apropriação do saber do outro na produção sempre não tem jeito não tem jeito então como é impossível no resultado da sua produção você remunerar todos que colaboraram com você no processo produtivo qualquer salário qualquer parcelarização dessa remuneração é injusto é injusto não é? porque é impossível porque todo o trabalho todo o trabalho é coletivo aí ele vai usar até um exemplo que é por exemplo ele fala sem granadeiros vão levar duas horas para levantar um obelisco sem granadeiros vão levar um obelisco em duas horas tá? se você der cem horas cem horas para um ou dois granadeiros levantarem o obelisco eles não vão levantar porque o resultado do trabalho é coletivo o resultado do trabalho não é parcelar e aí ele rompe com a perspectiva que é do liberal de que a sociedade é o simples somatório das partes ele vai dizer a sociedade é muito mais complexa que isso então por mais que você faça cálculo matemático para remunerar alguém de forma justa será sempre injusto não é? porque vai ficar sempre faltando ele vai dizer que ficará sempre faltando alguém ser remunerado por alguma coisa que ele fez e não recebeu sempre invariavelmente então o salário para ele é uma objeção então na internacional os prudonianos os que sabiam um pouco mais sobre o Prudon eles não defendiam nunca a greve por exemplo por ajuste salarial ele defendia o fim do salariado não tem que ter salário não pode e aí por exemplo alguns dizem ah Prudon era contra a greve muito comum não Prudon dizia que a greve não resolvia os problemas da classe trabalhadora como exercício revolucionário ela era muito boa mas fazer greve para redução de jornada e para reajuste salarial era enxugar gelo ele não usava esse termo mas é o que ele dizia porque logo a seguir os patrões vão reajustar os preços logo a seguir os patrões vão recuperar o seu lucro e a classe trabalhadora de novo vai ter que fazer greve então o que ele está tentando dizer é exatamente isso olha as formas de luta o que ele tentou dizer que acho que ninguém admite porque é difícil admitir é dizer que a greve a greve faz parte do protocolo reformista a greve não é revolucionária entendeu para nós isso é uma ofensa ainda mais depois da agenda da greve geral o sindicalismo é revolucionário mas é o que ele está dizendo olha a greve não resolve nada tem que derrubar o Estado tem que socializar os meios de produção porque o salário sempre será baixo em qualquer sistema em qualquer regime e o salário é um roubo assim como é a propriedade não é um salário o que? o salário é um roubo assim como é a propriedade tinham 27 27 níveis salariais no meu CVF pois é e ainda que tivessem muitos mais ou muitos menos ainda assim para o Proudhon seria uma inadequação porque fica sempre faltando alguma coisa alguém produzir essa é a questão por isso que ele defende o mutuadismo e o mutuadismo é na verdade a socialização dos meios de produção o pessoal diz ah o Proudhon defendia a pequena propriedade é outra mentira gente a primeira medida do Proudhon no parlamento foi acabar com a propriedade ele queria substituir a ideia de propriedade pela ideia de posse e por que se diz isso daí? porque ele defende por exemplo vou dar um exemplo para para os que leem Proudhon defender o mutuadismo que é os trabalhadores que se apropriarem dos meios de produção é defender é defender a pequena propriedade de trabalhadores defender que os camponeses tem que ser os poceiros na verdade não defende a propriedade defende a posse que seriam os poceiros é a pequena é exatamente é o direito de uso é o direito de contabilidade exatamente mas quem fazia usagem é usagem é usagem é o uso é o uso exatamente e ele fala o seguinte que o poceiro não tem direito de desnaturar a terra o que é desnaturar a terra? torná-la improdutiva por exemplo ele tem direito de usar a terra não desnaturá-la tá porque ele já está pensando aí se você fizer um exercício de projeção ainda está pensando até na questão ecológica é ele não pode desnaturar ele não pode por exemplo interromper o fluxo de um canal o proprietário pode o poceiro não porque o canal não é dele o canal passa pelas terras que ele está usando é o uso frutuário então ele não pode interromper o canal o proprietário pode mas ele também não tem interromper o tipo da criação de defeitorias criar mais coisas ali pois é desde que não desnature esse é o debate dele questão de desnaturar ou seja tornar inviável para alguém por conta de um capricho seu individual para ir exatamente é sempre a percepção coletiva de tudo exato são usos exatamente aí vamos dizer que ele é defensor da pequena propriedade por um único motivo porque ele não defende a ditadura do proletariado é tomada pelo estado e a posterior entrega à classe trabalhadora que nunca acontece fica para as calendas gregas a verdade é essa e o século XX é generoso exemplo nesse sentido acho que tem uma parte aquelas partes pequenas partes na propriedade de um roubo que ele fala assim nós não queremos a herança de fulano nós somos socialistas nós não somos invejoros porém vai ele dá uns três exemplos até porque até para a ideia de usufruito para que a herança se você tem usufruito basta querer trabalhar o que não faltava era terra o que não faltava era terra na França no século XIX talvez até falte não sei não sei como é que está a correlação dos seres humanos e terra e a procura e a oferta não sei mais na época dele certamente não faltava e como é que Trudeau propunha a derrubada do Estado bom, pois é aí é é a grande questão o mutualismo ele acredita porque o problema do Brudon é que ele rejeita toda a forma demagógica derrubada no poder ele acha que vou me entregar agora ele acha que os jacobinos eles são demagogos autoproclamatórios retóricos mas que não resolvem o problema eles querem como ele disse aqui eles querem derrubar o Estado aí ele pergunta ele diz que os socialistas da época dele são revolucionários sem ideias porque eles dizem que vão derrubar o Estado e depois como é que fica você vai substituir por um governo de homens bons quase como então ele diz que eles não tem ideia então o que ele propõe ele propõe a formação de mutualidade muito parecido com o nosso companheiro lá do MCP propõe a organização de mutualidade que se tornem autossuficientes e que essas mutualidades autossuficientes se federalizem aí é o federalismo primeiro é a produção porque o Brudon ele defende a centralização da produção e a descentralização política para ele o trabalhador tem que controlar os meios de produção fábrica até tem que controlar tem essa de deixar solto não é dele é dele porque ele que produz no sentido obviamente da posse não da propriedade mas ao concentrar quando ele concentra ao mesmo tempo ele precisa federalizar politicamente entendeu então se por um lado ele centraliza na produção ele descentraliza na política e aí ele diz só pode federalizar depois da centralização então na verdade o que ele está propondo é é a tomada dos meios de produção ele está propondo isso logo a seguir a federalização ele não vê ao contrário do que muita gente diz possibilidade da convivência como o movimento cooperativismo depois vai para a direita ele não vê a possibilidade de convivência do mutualismo com o Estado o mutualismo ele não vai não vai se apropriar de áreas ermas distantes pouco povoadas para fazer experimentos tá esse é o detalhe muita gente que pegou o pensamento do Proudhon e foi fazer as comunas não sei aonde as comunas morais ele não está propondo isso ele está propondo que o enfrentamento se dê cotidianamente tá onde está o fluxo de produção tá não vamos fazer isso lá numa cidadezinha lá no Senhor não está propondo um embate só que é um embate que ele diz o seguinte se os proprietários ele não diz vamos pegar arma matar todo mundo porque ele não quer ser confundido com o Jacobino essa é a grande questão ele vai dizer o seguinte se os proprietários resistirem ele falou vai ter morte mas não é porque ele está defendendo isso no programa dele ele está dizendo vai ter morte porque é o que acontece quando os proprietários ele está falando inclusive das experiências que ele diz não teve contato mas leu da própria revolução francesa o que aconteceu em Paris quem derrubou a baxeira não foi a burguesia a gente sabe disso a tomada da baxeira não foi a burguesia que estava lá na frente não foram os jacobinos então o que ele está dizendo é o seguinte haverá morte proprietários se insistirem haverá morte ele fala isso o tempo inteiro mas só que ele não diz olha vamos tomar o palácio do governo essa é a grande questão porque ele acha que a tomada do palácio do governo seja a solução ele acha então que isso é um processo lento um processo aí é que é o debate aí é que é o debate e aí vamos entrar aproveitando a sua deixa então o debate da dialética que eu acho que é um outro mito de que o Proudhon propõe uma transformação lenta da sociedade eu acho que ele propõe uma transformação popular a pauta a pauta de transformação tem que ser uma pauta popular não elitista daí ele romper com os jacobinos porque os jacobinos tem uma pauta elitista a velocidade que os jacobinos querem imprimir a revolução jacobinos socialista blanquista essa velocidade não tem rigorosamente nada a ver com a experiência popular esse é o problema dele é uma experiência que está divorciada da concretude popular esse é o problema do Proudhon e não acredita em nada que não homenageie a realidade não vê por exemplo só um exemplo em 1952 1951, 1952 o Napoleão III dá o golpe ainda não é Napoleão III vai se coroar Napoleão III ele diz para o pessoal dos republicanos o Vitor Hugo que estava no meio segurando a arma na Baicá ele chegou para o Vitor Hugo e o Vitor Hugo nem conhecia o Proudhon pessoalmente ele fala olha vocês estão enganados o povo não vai estar com você o cara vai virar imperador igual ao primeiro e vocês vão morrer e vão ficar presos eu estou dando toque em vocês mais ou menos dito e feito entendeu? porque ele viu naquele movimento a ausência completa de povo o povo não estava ali se não está ali aquela resistência ela não é uma resistência genuína ela é típica da pequena burguesia que tem os seus projetos na própria cabeça e que não dialoga com o povo para saber qual é o ritmo que tem que se imprimir aquele processo revolucionário porque ele vai dizer o único ritmo real é o que não dissocia o pensado fazer olha aí o pensado fazer e se não tem classe trabalhadora se não tem massa na rua é porque aquela 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 emoção não tem a sabedoria do povo olha o debate que ele faz anteriormente em relação ao Estado essa aqui é a grande questão desculpa eu só para frisar um negócio que você já está fazendo muito bem inclusive que é assim pensar o Proudhon não só como um um revolucionário mas um debatedor tem uma série de autores com os quais ele está debatendo que o Estado está destacando então quando ele está falando sobre a inteligência do povo por exemplo ele não está falando só da uma teoria do pensar e do fazer de como essas duas coisas se relacionam mas ele também está no debate estratégico como é que transforma isso aí não é pegar o Estado para educar as massas como o socialista propõe e propõe até hoje é pegar ver as massas se transformando e destacar estimular as formações que só perfeito e aí quando a gente for fazer o debate da dialética dele eu acho que vai ficar ainda mais claro que para mim a dialética dele é extremamente sofisticada infelizmente poucos libertários se apropriaram ainda desse conteúdo que para mim é precioso para mim que é bem precioso a síntese não destrói realmente mas formalmente a tese e a antítese tá então a gente está dizendo o seguinte que não há síntese antinomia é a concepção de uma lei de fazer dupla fácil dupla uma positiva a outra negativa antinomia não faz mais do que exprimir uma contradição propriamente dita que impõe-se imperiosamente ao espírito a contradição propriamente dita é um absurdo a teoria serial não é um método de descoberta a teoria serial é essencialmente demonstrativa então na verdade por exemplo diferente da dialética do Marx que é uma espécie de descoberta de como funciona a história o produtor vai dizer esse método dialético ele não descobriu como a história funciona ele tenta demonstrar o que está acontecendo tá então ou seja ele não é a essência da história ele é uma tentativa de tornar mais evidente aquilo que a história determina tá então ele vai dizer o seguinte não tem síntese a dialética clássica é aquela história da tese antítese e síntese mas ele não tem síntese o que nós temos são pares antinômicos que se formam e se provocam mutuamente nas antinomias indefinidamente tá como seria vamos tentar pegar aqui um exemplo para ficar menos abstrado é a luta constante é a luta constante por exemplo para ele pegar a história contemporânea pegar a história contemporânea ah a história vai invadir tal isso para ele é um absurdo aquelas evidências elas são arbitradas elas de maneira nenhuma aquelas evidências de fato são a expressão da realidade o que ele está entendendo diz o seguinte a realidade ela é impossível de explicar racionalmente os seus detalhes ela é muito mais complexa e a complexidade é um dado da realidade é o que ele está dizendo então dizer por exemplo que cabe a classe trabalhadora transformar a sociedade é um arbítrio é um arbítrio completo dizer que existe um sujeito revolucionário um sujeito histórico tá isso é na verdade um absurdo é uma vamos dizer assim é o tipo de especulação que a pequena burguesia gosta né de atribuir qualidades inerentes a determinados segmentos de classe ou a classe como um todo né então o que o Proudhon está tentando dizer é o seguinte nada nada garante que a ação coletiva da classe trabalhadora fará a revolução a revolução só vai acontecer se as pessoas quiserem o fato agora o querer de fato ele não é quantificado e nem o querer de fato é um ganho de consciência a ação coletiva é que vai determinar esse querer e o nome que a pequena burguesia dá a esse querer é consciência mas ele em si não é consciência ele é pura e simplesmente o querer é a articulação do fazer e do pensar é isso que ele está dizendo então o que ele está dizendo é que não existe fórmula para a revolução que as pessoas só vão fazer a revolução se elas quiserem e que se um dia a revolução acontecer ela vai acontecer de forma espontânea espontânea é não tutelada mas não tutelada por quê? porque a tutela também é a muda assim é a ideia de que existe uma tendência revolucionária nada nada indica que a revolução vai acontecer só se as pessoas quiserem e os motivos para elas quererem são de tal ordem complexos que nós não conseguimos determinar nem quantificar então dizer por exemplo que essa conjuntura favorável para a revolução é um arbítrio para ele é um charlatanismo ele vai chamar claramente todos os jacobinos ele vai chamar todos os jacobinos de prestigitadores de enganadores o Bacurin vai chamar de adormecedores vai chamar de adormecedores essa dialética ele também propõe como uma análise de análise do mundo social tudo de todos os aspectos então por exemplo ele vai dizer o seguinte que são os pares antinomes a tese antiga estão se provocando sempre e ele vai dizer o seguinte não tem não tem é o único sujeito revolucionário é não tem um monte são vários daí ele chama de povo o Lupin pode ser o Lupin o Lupin o Max chama de Lupin pode ser um sujeito revolucionário muito mais potente do que a classe operária por exemplo eu acho que deve ser uma coisa dos franceses eu não sei o Lato fala exatamente isso do Lato é a discussão dele dos cíbridos é exatamente isso do Lato eu acho que a gente não considera nem uma dialética porque não é um elemento dual mas não tem de contoria só queria acrescentar uma coisa aqui para ter uma potência nessa dialética eu só queria que você não citou eu ainda não tenho nem a lógica dialética do Proudhon pode levar a crer que toda transformação é lenta e não se completa nunca exatamente por quê porque não existe síntese não é? aí ele vai dizer o seguinte olha a dialética é a permanente contradição contradição não no sentido do Marx tá? a contradição que é a mútua provocação a tese antítese elas não elas não brigam entre elas elas se provocam mutuamente uma potencializa a outra ele fala usa até o termo de pilha o polo negativo positivo de uma pilha na verdade é que dá a carga da pilha se não tiver polo positivo não tem carga a dialética é isso a energia da pilha é porque existe a provocação e não tem síntese na carga carga é a carga é isso que ele está dizendo então ele vai dizer o seguinte que só pra fechar ele vai dizer o seguinte que o processo ele é constante de provocações mútuas de vários pares antinômicos não é só um par antinômico aí ele rompe completamente com o paradigma positivista que o Marx reforça liga-se de passagem na verdade o itinerário marxista é positivista atenuado pela dialética ele rompe completamente com esse itinerário positivista que é do tempo dele a ideia de progresso vai pro espaço a ideia de progresso na linha A o fim moralmente a teleologia vai pro espaço ele vai dizer o seguinte ó esse processo ele é de constante contradição de mútuo à provocação tá mas ele se se a classe trabalhadora se os sujeitos potentes pra ele a classe produtora o sujeito potente porque a centralidade é no trabalho tá se ele quiser se esse sujeito quiser esse essas contradições essas provocações elas podem ser de tal ordem agudas que promovam não mais apenas uma contradição mas agora um antagonismo e aí quando se produz um antagonismo a ordem quebra e o par antinômico se rompe aí é a revolução mas isso só acontece em circunstâncias onde nós não temos controle sobre isso né mas segundo ele o elemento potente é a classe trabalhadora o povo aqueles que de fato tem a inteligência das revoluções daí o termo inteligência a questão é a seguinte quer dizer conjuntura você falou que ele critica quem fala que a conjuntura está é propícia até aproveitando um pouco do Latour porque o Latour fala né quer dizer essa coisa de reagregar o social e tal e de distinguir a positividade de cada disciplina não sei o que e tem essa coisa toda arbitrária das possibilidades discursivas mas o arbitrário não funciona para negar o que pode ser uma conjuntura pode estar a possibilidade da conjuntura estar errada não impossibilita da gente continuar fazendo essa conjuntura e de que em algum momento ela possa estar certa entendeu aí eu não sei também como é que ele pensa isso eu ia colocar isso e ela colocou o Latour acho que as duas coisas na verdade eu posso porque o fato do aí senão a gente vai a gente tem que continuar fazendo na base de conjuntura não, não eu estou tentando colocar o seguinte uma coisa que eu já falei que acho que responde um pouco a tua pergunta lembra que em 48 ele disse que faltou a classe trabalhadora em junho de 48 que ele achou que era o desdobramento de fevereiro então ele fez a autotrística dizendo eu não entendi aquilo ele não entendeu ele está dizendo assim ele não soube fazer a leitura daquele processo de ruptura o que ele está falando o seguinte o que não é possível é antecipar a maturidade de uma revolução como não é possível por exemplo arbitrar que uma classe ou segmento de classe seja a classe em si ou para si isso é um absurdo para o Proudhon não existe separação da classe em si para si toda a classe produtora é para ele classe em si e para si ao mesmo tempo porque é dela que vem a realidade a despeito de nós acharmos alienada incapaz incompleta é isso mas assim uma questão não é possível também dizer que não podemos dizer de alguma medida não pode mas é sempre arbitrário se é arbitrário então em alguma medida a gente pode dizer também se a gente tem uma conjuntura suficientemente consistente para dizer entende? é o que o ele não se importava de ver retoma o caráter experimentado daquilo que se diz também retoma o caráter experimentado daquilo que se diz tem que ser cientista vamos também estou aqui desculpa vamos voltar para a questão da segurança aqui vem para cá mas assim até já não sei mais o que estava falando ele não se furta ele não se furta para lá ele só não acha o que ele diz a realidade tem que obedecer o que muitos socialistas naquele momento diziam o clã de como funciona e o que não se verifica naquele plano é reformista ou é traidor da classe trabalhadora como o Telmas tem ele não faz a análise de conjuntura dele em um programa que por si só ou se encaixa ou se encaixa é o contrário então você pode eu posso sair daqui e escrever gente eu acho que posso mas é arbitrário eu acho isso acho que de alguma forma eu e o Ricardo a gente está tentando trazer como a gente sei lá já vem na atualidade lendo como trazer essa discussão para hoje como atualizar essa discussão aí o que eu gostaria é só de complementar então já liam algumas anarquistas trazendo para hoje esse conceito muito potente do antagonismo para mim muito mais potente do que a contradição dizendo que Proudhon quis dizer que não só não existe sujeito de história da revolução como mais que isso qualquer sujeito em situações de opressão podem ser sujeitos que a partir das suas peculiaridades leve a essa mudança e aí se você quiser fazer um exercício criativo no dia de hoje é que a gente discute o que a gente bate hoje é a questão do gênero pode ser o povo negro pode ser a questão do trabalho uma série de aplicabilidades que não eram daquele horizonte de leitura que ele estava ali na Europa mas que eu acho a luta mais evidente porque aí você não só tira a centralidade do trabalho mas você amplia a centralidade para a relação de poder não esmarga a luta de classes mas você se expande para a luta entre identitários mas um mil agora tem que fazer essa expansão o que acontece é o contrário as pessoas tiram essa expansão e reduzem especificam como se tem uma outra coisa que o Pudon trouxe aqui que era um pouco isso também como é que você pode esvaziar você às vezes esvazia da esfera política eu acho você só faz a esfera cultural exatamente que é o primeiro que o Pudon vai para esse debate de como as esferas tem que se articular porque senão você está reforçando apenas um aspecto então essa coisa da antagonismo é importante assim não é qualquer pessoa que é sujeito pela diferença ou pela tem que estar em situação de antagonismo porque em algumas situações não está e aí você cria uma outra relação de poder entender uma sequência aqui mas aí eu só vou dar um exemplo aproveitar a presença do Formiga estamos elaborando porque por exemplo adaptando bem adaptando o pensamento do Pudon por exemplo Formiga tem um trabalho na comunidade dele na favela e lá ele percebeu que a potência está digamos na ação da folia de reis essa folia de reis é potente o suficiente para promover uma ruptura é o que ele está verificando entendeu não foi alguma coisa que ele chegou lá peraí deixa eu ver aqui eu acho que o que há de mais proletário na Formiga é a associação de moradores então vou lá vou insistir vou bater o cabeça até a associação virar não ele foi lá e viu uma potência que já estava ali que já estava ali que está viva é essa a grande questão e que pode potencializar outras coisas mas não pode estar dissociada o que ele tenta fazer é fazer uma articulação não é isso a intenção é essa entendeu chama a nação para o outro eu vou falar a coisa da folia lá porque eu vejo ela dessa forma mesmo que ela tem eu disse que potencial essa capacidade de mobilizar o morador de transformar a realidade em diversas vertentes que é basicamente cultural social e até em períodos mais complicados da favela de guerra de facção que a folia ficou meio que parada porque a folia tem um período de ser a luz para levar a ser a pessoa a folia com a hospital e cara tu não sente muito com a energia da favela que se reduz quando não tem a folia ali a folia tem a folia a folia a folia a capacidade absurda a folia única a nossa mesmo tem que fazer o rei outro vai mas a gente nós já vaciamos que não existe uma capacidade de mobilizar todos os moradores controlaram a folia a coisa única mesmo a folia a relação com a sociedade com a folia é muito louco então acho que no mínimo o debate do Proudhon se ele não resolve os problemas mais centrais ele aguça a nossa sensibilidade para essas coisas que estão acontecendo e que passam apenas como projeções da superestrutura para o marxismo tradicional tudo é projeção tudo é projeção lembrar também que o Proudhon se nos vejo brilhante ele é um homem do século XIX ele estava vivendo aquilo e encontrou os parâmetros que enxergava até porque se ele é racionalista ele vai ficar inventando parâmetros então é aquele negócio cabe a nós aqui não temos preguiça intelectual e fazemos uso do pensamento de Proudhon como inspiração para fazermos coisas novas não é? porque se ele por um lado cumpriu um papel fundamental que foi interpretado como ele diz ele não é um filósofo da classe trabalhadora ele é o melhor intérprete melhor não eu sou intérprete melhor eu digo eu que tenho as preferências mas ele é o intérprete do que a classe trabalhadora produziu ao longo de muitos anos muitas décadas ele não inventou nada daquilo ele está apenas tentando um esforço intelectual no sentido de interpretar o que ele vê é isso então ele diz eu não inventei nada está tudo lá tanto que o método dialético diz que é mais para tentar demonstrar porque é efetivamente ser ele ser ele em si a própria dinâmica da sociedade não é a dinâmica da sociedade como sugere o Marx no método dialético dele não é uma tentativa de tornar evidente e eu acho que a estratégia dele de tomada do meio de produção é uma estratégia que ele nem diz que vai ser para sempre ele diz que naquele momento é isso que deve ser feito porque ele vai colocar os elementos potentes quem são os elementos potentes? são os trabalhadores o povo em geral esse elemento potente para o que? para o protagonismo debaixo do protagonismo é um pouco a tônica da discussão do Proudhon se destrói o equilíbrio o movimento não se paralisa mas antes se desenvolve de uma maneira subversiva a oposição dos elementos se converte em antagonismo a sociedade passa ao estado revolucionário isso então é aquela como eu falei para vocês para eles existe um equilíbrio essa tensão permanente é um equilíbrio mas é um equilíbrio que é movimento não é um equilíbrio parado é um equilíbrio dinâmico até que são vários o protagonismo daí usa até uma palavra que o Proudhon traduz como equilibração que é o equilíbrio com o movimento entendeu? então ele fala desse equilibramento que é o neologismo e que o movimento se dá permanente em equilíbrio na provocação permanente dos pares antinômicos e que em determinados momentos por conta do antagonismo você tem a tal da quebra e ele fala uma coisa que eu acho muito legal que ele fala antes de forma subversiva a ideia da subversão está muito presente também já tentando ir para a segunda parte para o final eu peguei alguns fragmentos do que é a propriedade eu acho legal para reafirmar aquilo que eu havia dito antes sobre a questão da posse da propriedade que o Proudhon fala e aqui é muito legal que ele vai falar exatamente isso para a gente varrer um pouco de que a autogestão do Proudhon lembrando que autogestão não é uma palavra que ele usava a palavra autogestão é do século XX ele fala autogestão operária mutualismo várias outras expressões mas mais autogestão essa expressão pela primeira vez quais autogestão olha quem falou pela primeira vez eu não sei mas ela aparece no século XX ela começa a ser usada no século XX quais autores usavam assim no século XX autores anarquistas assim mas assim nenhum especial que a pessoa vê uma generalização tanto que o Morris Joyer ele fala ele tem um chamado sobre o chamado gestão operária e sindicato uma coisa assim ele já fala isso olha até o século XX se usava gestão operária ou militarismo qualquer outra coisa mas no século XX já começa a ter autogestão alguns dizem mas eu tenho eu tenho uma resistência a isso alguns dizem que a palavra autogestão ela começa a ser disseminada com a experiência da Iugoslávia não é? com a experiência da Iugoslávia das autogestões de fábrica eu tenho dificuldade de aceitar isso porque a autogestão do Iugoslávia foi mediada para o Estado ou seja seria uma distorção completa mas a autogestão transbordou os meios socialistas e até hoje usa a autogestão em meio administrativo para poder gerir empresa que na verdade é co-gestão qualquer outra coisa menos autogestão também tem um debate que o pessoal faz para diferenciar chamar de autogestão social que é uma quebra de uma relação social que é diferente da autogestão administrativa que é o departamento fazer um negócio e o cara por exemplo é aquele debate que a gente estava falando é uma coisa dissociada da outra quando o Prudom faz o projeto dele ele associa tudo o federalismo a gestão operária o mutualismo tudo é uma coisa só um branco projeto é autogestão heteronômica mas se você ainda concluiu com isso aí você estava indo para algum lugar não, eu estou falando que esse fragmento aqui esse fragmento ele na minha avaliação ele diz muito claramente o que o Prudom pensa que é a ideia de posse então como a ideia de posse é fundamental para a gente entender o conceito de Prudom de autogestão levando sempre que é uma adaptação eu acho interessante dar uma lida nisso aqui e depois fazer um debate uma reflexão rápida sobre o que ele escreveu quem pode ler? posso ler daqui? todo ocupante é pois necessariamente possuidor ou usufruitário qualidade que exclui a dele proprietário ora está claro está claro o Prudom está escrevendo isso então dizer que quem defende a pequena propriedade é uma leviandade a má fé ora o direito do uso é responsável pela coisa que lhe está confiada deve usá-la de acordo com a utilidade geral em vista da conservação e desenvolvimento da coisa não é sem lor de a transformar diminuir desnaturar desnaturação olha só outra coisa rapidamente desmonta completamente a ideia de que o nome que lhe dá a pequena propriedade é posse ele está dizendo que tem que pensar isso coletivamente então não é pequena propriedade porque a pequena propriedade você tem direito de desnaturar fazer qualquer benfeitoria e não pensar no entorno tem que pensar no entorno tem que pensar no coletivo isso é muito importante gente o Prudom dizendo o que ele defende não está na boca ou no escrito um excerto de um marxista de forma a revelia da boa fé fazendo o que eles fazem constantemente isso é muito importante não pode dividir o uso fruto de maneira a que um outro explore a coisa enquanto ele próprio recolhe o produto numa palavra o uso frutuário encontra-se sobre a vigilância da sociedade submetido a condição do trabalho e a lei da igualdade isso então acho que está bem claro qualquer pessoa está no que é a propriedade talvez o livro mais conhecido do Prudom então isso tem a ver com um outro debate histórico que eu acho que não vale a pena fazer aqui agora não sei que vocês queiram muito mas acho que não vale a pena para tentar não fugir a sua pergunta o que acontece no caso do Prudom é um absurdo o debate sobre a própria herança é um absurdo completo porque como ele defende que a posse é de quem trabalha na terra é óbvio que o camponês que trabalha na terra se tiver um filho e esse filho continuar trabalhando na terra é tão legítimo ele continuar trabalhando na terra como era o pai dele antes dele e ele está pensando a verdade Prudom não pensa na sociedade da escassez ele pensa na sociedade da abundância então ele não vê poucas terras para muita gente ele vê muitas terras para muita gente então esse debate sobre herança ele não faz pelo menos não que eu conheço de forma como aconteceu por exemplo entre o Bakunin e o Marx na internacional porque para ele pura e simplesmente a herança não se coloca assim como não se coloca o salário porque seria um absurdo discutir o salário uma vez que ele diz que o salário ele será sempre invariavelmente injusto assim como a herança só se discute quando você tem a dimensão da propriedade se você não tem dimensão da propriedade nem da pequena propriedade como alegam que o Prudom tem não tem nenhum sentido debater a herança tá agora o que o Prudom fala e o próprio Bakunin fala também tem a ver com o debate sobre herança é que os camponetes principalmente depois da revolução francesa eles ganharam algumas terras inclusive terras que eram da igreja os bens da igreja foram socializados isso foi um dividendo do processo revolucionário da radicalização do processo revolucionário e aí quando você falava com os camponetes aí o Prudom defende a posição dos camponeses que a terra não seria mais de ninguém a primeira memória que vinha aos camponeses é da época que eles não tinham terra não é? e aí o Prudom e o Bakunin depois reforçam falar sobre isso com os camponeses dizer olha essa terra não vai ser mais tua não vai ser de todo mundo implica em colocá-la imediatamente no campo da reação porque ele vai lembrar da época em que ele era servo da gleba prestava corvéia para a igreja e não tinha direito a absolutamente nada e agora ele tem direito a ficar ali trabalhando naquela terra então quando o Prudom formula formula a proposta dele repito ele está formulando a partir de uma realidade concreta vivida e não do ideal que ele quer daqui a... então por exemplo ele é extremamente cuidador quando fala de questão de fim da propriedade porque ele está falando olha eu estou substituindo uma coisa pela outra que é muito melhor para o camponejo seria mais ou menos chegar lá na formiga e dizer pessoal olha agora toda a propriedade aqui da favela está socializada eu quero pô peraí quer dizer que eu fiz aquela feijoada levantei aquela mágica meu filho mora em cima e agora ele é nada nosso como é essa? o que tu acha que os caras iam fazer lá na formiga? aqui ó ia dar choque ia dar problema entendeu? então isso o Prudom tinha essa preocupação era sensibilidade porque ele pensava dialeticamente no sentido que nós acabamos de ver então nesse sentido também a ideia da autogestão está presente nesse conceito que é um conceito que eu diria usando uma palavra talvez inadequada mas é a dúvida que me aporre é um sentido mais generoso é um sentido que leva em consideração não só as subjetividades como as possibilidades e essa é a grande questão para mim que aparece na autogestão do Prudom a autogestão do Prudom como ele próprio queria que fosse não é um sistema fechado é um sistema aberto aliás ele era o homem antissistema ele dizia o único sistema que eu quero construir é o antissistema ou seja nada fechado porque ele pensava que o sistema fechado é aquele que ficou cego para a realidade ficou insensível para a realidade não quer mais ver a realidade não quer perguntar ao trabalhador o que de fato o trabalhador quer então eu me lembro por exemplo daquela biografia da Emma Gurman Vivendo Minha Vida ela diz que depois de uma palestra que ela deu sobre os limites da greve tem os limites e tal oito horas de trabalho é reformista chegou um senhor para ela um trabalhador já bem idoso e perguntou ela se era errado ele que tinha acabado de ter um neto querer a redução da jornada de trabalho para ficar mais tempo com o neto se isso era errado era reformista era atrasado ela falou que depois dessa pergunta não mudou completamente a orientação dela no debate isso é para o Doniano não é? isso é para o Doniano não seria para o Doniano que você está enganado esse tempo que você passa com o neto é um desvio pequeno burguês da sua parte de neto nada a evolução você não entende o que é melhor para você a classe em si a classe para si aquele papo todo então eu acho que é um pouco por aí isso não serve também na revolução espanhola eu lembro que no filme eu vi um negócio de demo que eles começam a levar como é que vão socializar as terras se ninguém estava você vai as terras que não estão na revolução nos organismos revolucionários chegar lá e falar vai de todo mundo aí agora esse aqui os companheiros eram contrários como é que faz isso como é que a dimensão isso tudo do filme também não é profundo não é eu também vi essa parte até bem legal bem didática aquilo aconteceu mesmo segundo os companheiros que deram palestra da evolução espanhola gente olha só voltando aqui ou seja o processo que nós chamamos de autogestão é sempre um processo contra o Estado isso é muito importante ou seja a luta pela autogestão é a luta pela destruição do Estado não dá para dissociar uma coisa da outra então tem aqui uma polêmica do Rodon com o Louis Blanc e o Pierre Niro que são socialistas que ele coloca algumas questões que eu acho que podem nos ajudar a pensar essa coisa da autogestão como luta contra o Estado quem pode ver para a gente? negamos o governo do Estado porque afirmamos coisa que os fundadores do Estado nunca acreditaram a personalidade e a autonomia das massas isso ou seja para ele a personalidade e a negação do próprio Estado quanto ao Estado uma vez que apesar da diversidade de aspectos é conclusão definitiva que o problema da sua organização se confunde com o da organização do trabalho pode e deve concluir-se que virá um tempo em que estando o trabalho organizado por si mesmo segundo a lei que lhe é própria e não necessitando já nem de legislação nem de soberano a oficina fará desaparecer o governo então na verdade o projeto é isso a oficina ele está falando da fábrica né é o trabalho organizado é o trabalho organizado tá eu acho também que é um outro elemento que aparece muito na obra do Proudhon organização aí as pessoas dizem não mas ele defende a espontaneidade mas a espontaneidade para ele é a organização da classe trabalhadora do povo né é o povo substituindo tudo aquilo que impede o povo de ser o que ele deve ser na verdade que é o protagonista então por longe quanto a realidade não é oposição ou organização como em alguns debates naquilo não é pré-condição inclusive só é espontâneo se for organizado porque é uma organização que não é em torno de uma ideologia mas é o próprio trabalho é fazer tanto que ele vai falar o partido do trabalho pessoalmente não é dirigida não não vem uma ordem de cima para baixo exatamente agora é o seguinte como eu estava falando que autogestão controle operário mutualismo as mutualidades como defendeu o Proudhon autonomia completa de governos partidos etc ela precisa de um projeto maior para além do espaço local precisa se articular com outras formas de organização semelhantes e autônomas e aí vem o federalismo não é o federalismo ele não aparece na aula de Proudhon na mesma época conceito de autogestão de matualismo esse conceito ele é anterior ao federalismo na verdade o Proudhon ele vai aperfeiçoar aperfeiçoar o seu projeto social sempre observando a classe trabalhadora e aí ele vai vai aprofundar o debate sobre o federalismo o federalismo para ele como eu disse é o corolário ou seja o outro lado é o projeto político distrito senso não é e ele está olhando o federalismo porque ele percebe que a classe trabalhadora rejeita a formalidade do Estado o que é espontâneo para ele é o que não é estatal o que não é mediado então o que não é mediado na Europa nessa época o que não é mediado é o que está em luta contra o Estado nação que está nascendo na Europa e Proudhon tem pavor para o Luciano que está se construindo lá na Europa Central ele não chega a ser um um germanófobo mas ele desconfia muito do Estado do Luciano ele desconfia mais ainda do Estado como um todo ele vai ser um dos maiores inimigos do Napoleão III aliás fica preso por causa disso ele se casa na prisão ele se casa na prisão e então para ele o Estado é sempre um esmagador das autonomias e ele vai pensar o federalismo como uma alternativa ao Estado centralizado aí repito gente é muito importante pensar isso historicamente no momento que o Estado tem um enorme prestígio vamos lembrar que todo o revolucionário romântico sonhava com o Estado nacional lembra disso? a ideia de que o Estado nacional bandeira hino era autonomia a ideia era essa e o Prudom dizia não é o contrário o Estado com bandeira com território definido é justamente o inverso nada de autônomo ele na verdade é o fim da nossa autonomia da classe trabalhadora ele defende o paradigma internacionalista Trudom acha que existe uma pátria da classe trabalhadora do povo não é só o povo francês ah então se não é só o povo francês por que não fica explícita na obra dele a sua inclinação internacionalista porque o Prudom só fala do que ele conhece esse é o problema dele ele não é um leviano ele não vai falar sobre as coisas que ele não conhece ele fala dos países para onde ele foi as pessoas com as quais ele se relacionou e o que ele observa basicamente na França ou ele fala na França ou ele fala na Bélgica que é um país para onde ele foi e também ficou exilado na Bélgica durante muito tempo é da época que ele pensa em federalismo um livro que ele escreve chamado Guerra e Paz que não por acaso é o mesmo título do livro do Tolstói e que o Tolstói colocou esse título em homenagem ao Prudom lembrando que eles eram amigos o Prudom foi visitado quando estava no exílio na Bélgica pelo Tolstói o Tolstói era admirador do Prudom pensava também o federalismo e fez a homenagem ao Prudom dando o mesmo título ao romance dele então esse debate sobre federalismo eu acho que ele é muito importante mas repito o que eu já falei não pode ser dissociado do resto do projeto eu já vi gente companheiros muito dolorosos em momentos não mas não é federalista não é melhor para a gente mas que federalismo é norte-americano o Prudom por exemplo não defendia o federalismo norte-americano o Brasil o Brasil não defendia o federalismo da Suíça por exemplo ele não defendia por que ele não defendia porque ele via que faltava o que a articulação mutualista e a classe trabalhadora o que que ela o que que ela ganha com esse federalismo qual a relação que existe entre a autonomia dela a classe trabalhadora não é do povo em relação a esse projeto é só um novo modelo com as estruturas econômicas completamente viciadas a bancocracia o feudalismo industrial o feudalismo agrário que também ele falava da concentração de terras se é isso não tem federalismo nenhum e a gente podia dar uma lida rapidamente só no que ele chama de federalismo quem pode nos ajudar vamos lá a federação do latim foi genitivo quer dizer pacto contrato tratado convenção aliança etc é uma convenção pela qual um ou mais chefes de família uma ou mais comunas um ou mais grupos de comunas ou estados se obrigam recíproca e igualmente uns em relação aos outros para um ou mais objetivos particulares cuja carga incumbe então especial e exclusivamente aos delegados da federação delegado ele está rompendo com a ideia de representação delegado é a delegação sempre provisória e apenas para um pequeno conjunto de tarefas nunca para muitas tarefas durante muito tempo que ele já defende isso aí porque vem na verdade da revolução francesa por exemplo o comunismo libertário da época da revolução espanhola é exatamente o que a gente falou aqui eles falavam o seguinte o indivíduo a comuna e a comuna é uma federação esse é o comunismo libertário da revolução espanhola eles não estão falando do congresso de saragossa de 1936 1936 é o que o Proudhon está defendendo aqui ele acha que existe quando ele fala o chefe de família ele está falando do núcleo familiar quando ele fala de comuna ele está falando de uma organização que pressupõe o controle dos trabalhadores não só do território como também dos meios de produção quando ele fala de federação ele falou de indivíduos que estão no território controlando os meios de produção e articulados politicamente de forma autônoma é isso que eles chamam de federação a federação ela pode se organizar dentro de determinadas fronteiras linguísticas ou para muito além delas aí vai depender obviamente do acordo entre os entes potentes quem são os entes potentes? os grupos de trabalhadores então tem um limite e talvez seja essa a grande crítica dos marxistas no anarquismo tem um limite da projeção de como será a sociedade futura o limite é a criatividade dessa própria sociedade futura que nós não podemos antecipar daí a lógica dialética dele que não é da síntese mas é dos pares antinômicos perpetuamente perpetuamente se provocando e fazendo coisas novas daí a necessidade de nós estarmos sempre criativamente observando fazer um debate lá qual é o espaço de poder potente lá em Vargem Grande é o quilombo talvez né a articulação entre eles então não há vocação previamente assumida consciente ou inconscientemente porque pura e simplesmente vocês fazem parte de algum segmento de algum estrado social né há na verdade uma evidência de como as coisas acontecem é só isso entendeu é isso que ele defende que ele pensa mas quem criou o termo federação foi ele não não na verdade na revolução francesa você já tem a federação até falei o girondino defendia a federação no sentido da autonomia administrativa mas é um autonomia completamente ligado ao estado completamente ligado ao estado é os interesses da classe da escola então o próprio dom está viciado não é e dentro de Paris dentro de Paris quando se formam os batalhões da guarda nacional os primeiros batalhões da guarda nacional esses batalhões eles pensam federalismo não na França inteira mas dentro dos bairros de Paris isso é que é bem interessante essa organização como que ela se daria a ponto de uma federação como você falou além de territórios que não tinham que não teriam grupos linguísticos comuns e aí o negócio por exemplo eu acho que aí como é obra aberta de avaliação isso a favor do pensamento do Proudhon permite inclusive a gente entender alguns limites desse projeto ele não passou ele não formulou ele não porque na verdade é o seguinte o rapido o Proudhon não faz o projeto ou seja o valor para ele o Proudhon é universal ele não faz prognóstico é o que eu falo para ele o prognóstico é uma negação do que ele defende vai almoçando aí tem só uma outra coisinha que tem a ver já com a questão também da autogestão e do federalismo que eu acho que é bem interessante o Proudhon ele não hierarquiza o espaço público e o privado para ele são igualmente importantes você viu chefe de família comuna federação isso não é uma hierarquia para ele é uma complementariedade ou seja o espaço o espaço privado o espaço da casa ele dialoga diretamente com o espaço da rua que é a comuna e a comuna dialoga imediatamente com o espaço mais amplo para além da comuna tá então não tem aquela coisa de subordinação de um espaço ao outro tanto que o projeto educacional dele o pessoal o Proudhon quer entregar a criança nos primeiros dias de vida à mulher porque ele é misógico tem essa interpretação tem essa interpretação tem essa interpretação tem que entregar a mulher só que ele está lutando contra a escola que Napoleão criou Napoleão criou uma escola de um lado e a igreja criou a escola do outro e ele não acredita que nem a escola de Napoleão nem a escola da igreja vão emancipar a classe trabalhadora não é? e que é melhor que ela fique a criança seja educada pelos pais até um determinado determinado maternalidade e depois que sejam criadas as escolas pelos trabalhadores não é? então ele está dizendo o seguinte olha pra mim o espaço doméstico ele não é menos importante que o espaço da rua o espaço público ele é complementar é uma complementaridade assim como o espaço da rua ele é complementar ao outro espaço mais amplo que são das ruas das cidades das várias cidades e a diferença essa diferença existe não é? ela é a diferença mas não uma hierarquia entre essas esferas não é? assim como não tem hierarquia entre as esferas do social do cultural do político e do econômico não é? pra eles as esferas se interligam e são interdependentes não é? daí a ideia da dialética é ser permanentemente não é? permanentemente uma provocação de pares etnóticos então acho que isso também é muito importante isso é brilhante é?